Olá gente, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando na tela da Band, dia que a bola vai rolar na Copa do Brasil. Tem carioca em campo e você vai saber, também carioca na Série B, no Brasileirão. Tem tudo sobre os outros que não vão jogar hoje, mas é seu time de coração. E desfila o noticiário dele aqui na tela da Band a partir de agora. Tô aqui com a RR, né? Ronaldo, René, você vê, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, tudo começou com a letra R. O Kaká também era Ricardo. Mas aí é com o K, ninguém conhece o Ricardo. Não, é Ricardo, é o nome dele. É Kaká, entendeu? Todos os melhores do mundo, todos os melhores do mundo tinham R no nome. Rivaldo, Ronaldo... Mas o único que não jogou nada até agora foi o nosso Ronaldo Casque, como futebol. Eu e o René, o René também não jogou nada. Eu já vi jogando. Ah, pelada, qualquer um joga. Agora, tem uma coisa que você faz melhor do que o René, que é dançar. E aí eu vi que você tem talento pra dançar. Já fui, já fui bom. Já fui bate-coxa, era comigo mesmo. Vamos botar o Flamengo aqui na tela da Band. Tem jogo hoje contra o Atlético do Paraná, lá em Curitiba. Ih, rapaz, é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Coloca aí. O Flamengo já está em Curitiba para o confronto de logo mais, às nove e meia da noite, contra o Atlético Paranaense, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A delegação rubro-negra ganhou dois reforços em relação ao jogo contra o Cuiabá. Rodrigo, Caio e Pedro foram relacionados e a tendência é que pelo menos o zagueiro seja titular. Vamos ter uma batalha na próxima quarta-feira, até porque o adversário é um bom adversário, está jogando em seus domínios e grama sintética, quer dizer, e o time descansado. Já a situação do atacante é a mais delicada. Pedro ainda sente um incômodo no joelho, onde sofreu uma pancante e participou de parte da última atividade com os companheiros e o restante com fisioterapeutas. O camisa 21 já tem condições de atuar, mas deve iniciar entre os reservas. Já Rodrigo, Caio, tinha o retorno previsto para hoje e foi apenas preservado no jogo do final de semana, para não ter risco na sequência de partidas decisivas que o Flamengo terá pela frente. Já Davi Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta seguem em recuperação de suas lesões. Com isso, o provável Flamengo que deve enfrentar o Atlético logo mais, tem Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira e Everton Ribeiro, Michael e Gabigol. Meu grupo está preparado, meu grupo é acostumado a esse tipo de jogos. Quarta-feira a gente precisa de um bom resultado, ninguém quer saber que não seja outro bom resultado. Porque aqui, assim, a cada três dias é uma batalha, é uma final e tem que ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Eu não sabia que o grupo era dele, né? O grupo é do Flamengo, né? Quem montou foi o Flamengo, já pegou um grupo pronto, né? Hoje ele é um integrante que faz parte desse grupo. Renato, ganhando o jogo, sendo campeão da Libertadores e dando resultado, pode ser seu, do Flamengo, pode falar do jeito que você quiser. Isso, eu sou a favor do resultado, né? Porque o professor defende aqui a jogar bonito, dar show e outra coisa. Eu sou a favor do resultado. Adianta jogar, o Fluminense jogou contra o Corinthians bem, a PS perdeu de 1 a 0. Jogou mal no último jogo, ganhou de 1 a 0. Não é isso? Então, vale o resultado. O Flamengo massacrou e não ganhou o Cuiabá no último domingo. Então, vale muito mais jogar bem ou vale muito mais ganhar o jogo? Esse é o resultado. Agora, não muda muito em relação ao Cuiabá, né? Muito pouco. Você tem o Isla, volta na direita, que eu acho que é uma mudança para pior. Porque o Matheusinho é muito melhor do que o Isla. E o Filipe Ruiz já está... Rodrigo Caio, volta ao Rodrigo Caio. Volta ao Rodrigo Caio. Do meio para frente é a mesma coisa. Talvez o Bruno, o Henrique... Não, o Henrique aqui nem viajou. Não, não. Do meio para frente é a mesma coisa. Acabou a matéria mostrando ali o resultado. Mas é o Flamengo que está em campo contra o Atlético do Paraná, que está oscilando, né? Também contratou o treinador lá, o treinador do Ronaldo aí. Meu! Já estão querendo tirar ele lá. Vamos lá. E aí, o jogo, Ronaldo? O que você espera desse jogo? O jogo... Antes, o comentarista tem que dizer o seguinte. É um jogo que é difícil. O time do Atlético Paranaense está se preparando para esse jogo com o Flamengo. Poupou vários jogadores diante do Flamengo. Vem poupando. Seguidamente, né? Mas... Pode se tornar fácil? Pode. Depende da atuação do Flamengo. Porque o futebol é apaixonante por causa disso. Pode estar 10 minutos, 2x0 o Flamengo. E aí? Então, é um time perigoso. O Atlético Paranaense, eu acho. Está voltando um jogador que não jogou contra o Flamengo. Porque estava suspenso. Porque eu acho um excelente jogador chamado Nicão. Acho que é um excelente jogador. Mas o Flamengo é superior. Tecnicamente é superior. O que o Renato quis dizer ali, pelo que eu entendi, se você pega hoje a escalação do time do Flamengo, que vai entrar num campo adversário, são 180 minutos. Vai jogar o primeiro jogo. Mas é um time altamente experiente, meu caro Edilson. A maioria jogou na Europa. É um time experiente, o time do Flamengo. Não vai se... Vai tremer com o público. Nada disso. É um time experiente. Agora, vou adiantar uma coisa. Eu vou ver esse jogo e acredito num grande jogo. Estou acreditando num grande jogo. Porque o Atlético não vai jogar fechado, porque ele precisa fazer o resultado. E o Flamengo, a característica é ofensiva. Professor, o que você espera desse jogo aí de hoje aí? Conta pra gente. Em primeiro lugar, eu acho que a forma que o Renato fala, e ele sempre falou assim, vamos acompanhar como ele falava do Grêmio, o meu grupo, os meus jogadores, o meu... Isso é uma forma de se colocar dentro, e aí se coloca... Deve ser o Renato ligando aqui, ó. E ele se coloca dentro do grupo. Pode atender, que eu já vi que não era 0-11, não. Pode atender, tá? Se coloca no grupo também, ganhando ou perdendo. Essa é uma forma que eu acho correta do treinador. É o meu grupo, nós ganhamos. É o meu grupo, nós perdemos. Aí eu concordo plenamente. Quanto ao jogo, eu acho que o Atlético não tem volta. Porque o Atlético não jogou com ninguém. Só o goleiro. O Santos era titular no jogo contra o Fluminense. Ele tirou todo mundo pra poupar. E já tinha feito isso num jogo aqui também contra o Flamengo. Botou o time pra poder passar pra essa fase agora. Um time muito rápido. Um time que quando estava com o Paulo Atuori, estava conseguindo resultados absolutamente fantásticos. Agora, nos últimos cinco jogos, já vem com três derrotas com o Alberto Valentim. Então, deve ter mexido em alguma coisa, que eu não consigo te dizer agora exatamente o que é. Mas é um time muito, muito qualificado. Um time de muita rapidez. Que ele vai conseguir botar o Flamengo pra jogar. Volto a repetir. Desculpe quem não entende. Vai obrigar o Flamengo a jogar em 70 metros em determinados momentos. E vai ter que fazer esforço que já fez contra o Cuiabá. E aí, vamos ver como é que vai ficar essa questão das pernas, do preparo físico do time do Flamengo. É, jogo é jogado e lambaria pescado. Mas um time que está na semifinal da Copa do Brasil. E um time que está na final da Sul-Americana. Você tem que respeitar qualidades. Tem que respeitar, bem colocado. Tem que respeitar. Isso, tem que respeitar. Agora, não podemos esquecer, o Atlético não ganha quantos jogos? É, mas aí, Ronaldo, acho que a gente não pode avaliar isso. Porque o jogo é com time de reserva. É, é. Não, só esse jogo aí. Só esse jogo. Não, não, o Flamengo também. Não, não. Quando o Flamengo foi o time de reserva. Mas não foi o jogo anterior, o Flamengo. Entendeu? Mas tem que se respeitar. Agora, o fato do Flamengo não ter vencido o Cuiabá, que Flamengo vem pra um jogo de hoje? Não ganhou do Cuiabá. Não vem de uma vitória. Vem de um jogo que ele correu muito atrás. Saiu, inclusive, da sua rotina. Exatamente. Da sua rotina. E que Flamengo vem hoje? Vem um Flamengo gasto. Um Flamengo gasto. Dos últimos jogos que eu vi do Flamengo, foi o jogo que eu vi o Flamengo mais se gastar, fazer força. E dizer que o time do Flamengo não quis ganhar o jogo, mentira. O Flamengo se empenhou, foi à luta, correu, brigou o tempo todo. Você viu que há muito tempo eu não vejo o Arão passando lá por trás, entre o Everton Ribeiro e o Kennedy que estava, ele passando e cruzando essa bola, como ele fazia antigamente, porque ele tem preservado mais ali, fica de contenção distribuindo a bola. O Flamengo fez. Eu acho que vem um Flamengo um pouco mais cansado e mais preocupado. E aí, Ronaldo? É, os jogadores estão preparados, né? Você, o Flamengo jogou domingo. Descansou segunda, treinou ontem leve, já viajou para Curitiba para jogar. A gente fizer uma comparação com o jogo com o Cuiabá, o André não jogou nada, o Gabigol não jogou nada. Você começa a avaliar que o time não rendeu. Teve um volume de jogo, mas sufocou, 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 sufocou. E aí? Teve umas duas chances, três claras. Só em 90 minutos. A redação? Flávio Amêntula, na ponte. Vamos lá, Flávio. Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, Ronaldo, Renê, o pessoal todo que está acompanhando os donos da bola. Dia importante, dia de semifinal de Copa do Brasil. Tanto o Flamengo em campo, como também o Atlético Mineiro. Mas vamos falar primeiro desse confronto do time carioca contra o Atlético Paranaense. Um adversário que o Flamengo tinha muitas dificuldades de atuar lá em Curitiba, mas desde 2019 isso mudou bastante. O Flamengo vem muito bem. Teve apenas uma derrota nos últimos quatro jogos para o Atlético Paranaense atuando lá em Curitiba. Mas o time do Atlético Paranaense que vai jogar hoje é um time um pouco diferente daquele que jogou contra o Fluminense no final de semana. Isso porque o Alberto Valentim decidiu poupar alguns jogadores do jogo do Brasileirão justamente para tê-los 100% na partida de logo mais lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Está aí a provável escalação do Atlético para vocês. Santos no gol. Uma zaga com Pedro Henrique, Thiago Elenizé e Valdo, ou seja, três zagueiros. Marcinho como ala pela direita. Eric Léo Cittadini e o Abner Vinícius pela esquerda. E lá na frente, Nicão, o David Terence e o Renato Kaiser, o David Terence, que se não o principal jogador desse time, sem dúvida, é um dos principais jogadores desse time do Atlético, vem muito bem. E o Alberto Valentim Edilson, desde que ele assumiu o Atlético Paranaense, foram quatro jogos. Venceu a primeira contra o Atlético Goianiense jogando fora. Nos outros três jogos, duas derrotas e um empate. E olha só, as duas derrotas dentro da Arena da Baixada. Bom presságio para o Flamengo hoje, não? É, é verdade. Alberto Valentim, não posso acreditar nunca em alguma coisa. Valeu. A gente conhece bem daqui do Botafogo, do Vasco, né? Consegue aparecer em clubes aqui que você não imagina. O cara foi para o Cunhabá, pode nem voltar lá mais. Aqui no Botafogo, o Vasco não deu resultado. Não tem nada contra o Alberto, eu nem o conheço, né? Mas, sei lá, tem coisas que você não entende no futebol. Por isso que você falou, a questão dos dirigentes. Você não entende, porque o cara que impõe ali alguma coisa, que ela toca, não, vamos botar aqui, vamos botar o fulano, vamos botar o ciclano. Aí dá o três derrotas, o cara fica desesperado, atende aos interesses, né? Que a gente sabe que existem por trás do futebol, que são legítimos. Não estou dizendo que sejam ações subterfúgias ou que sejam erradas, não. São legítimos. Quem impõe tem que tirar, faz parte, não é não? Eu não vou falar com você, porque você é contra isso, por isso que você pendurou a chuteira. Não, não, pendurei a chuteira. Eu falei errado. Eu estou por aqui. Se tivesse pendurado a chuteira, estava em casa, você está trabalhando, está em atividade. E está dando de graça para o nosso telespectador todo o seu conhecimento internacional aqui no Jornal da Bota. Inclusive para determinados comentaristas aí que tomam aula de vez em quando, é bom que se diga, né? Determinados, eu não. Os torcedores do Atlético não gostaram muito da contratação dele. Eu acompanho bem... Claro, está ligado o Nacional, né? Curitiba, eu acompanho tudo lá de Curitiba. Então não gostaram muito. E essas duas derrotas pesaram muito. Vai encontrar uma torcida de início muito favorável, mas que logo após vai cobrar muito do time e do treinador. Então isso pode ser algo que o Flamengo utilize também. Embora o time do Flamengo seja um time tão cascudo, que estando a torcida a favor ou contra o próprio clube deles, ou contra o Flamengo, faz diferença para esses jogadores não... Eles entram lá e jogam. Eu vou dizer um negócio aqui rapidinho. Eu acho perigosa essa escalação de 3-5-2 para jogar contra o Flamengo. Porque você tem três zagueiros, mas você libera os laterais no 3-5-2. E o Flamengo é um time que vai fazer partir para o jogo. Começou o jogo, marcação alta. Joga muito pelos lados. É, e o Flamengo vai fazer aquela marcação. É normal. O time do Flamengo é assim. Começa o jogo, vai em cima do adversário, 2, 3 em cima da bola, com 3 zagueiros. Porque se ele liberar os laterais, não podemos esquecer que os laterais do Flamengo apoiam muito. E tem o Michel. Mas só que esses dois que não são laterais, são alas, vão bater nos laterais do Flamengo. Quando eles estiverem lá, vai ter espaço do Michel jogar, vai ter. Isso aí é que não pode um zagueiro sair lá para pegar o Michel, porque é de velocidade. Aí fica complicado. Daqui a pouco é o palpite da galera. O que é, Ronaldo? Não, esse que é o 3-5-2, que muitos comentaristas dizem que é retranca, na minha opinião, não é não. É um sistema de jogo. É um sistema de jogo em que você libera os laterais.